As correntes semi-joias a partir de R$ 29,99. Relógios de várias marcas a partir de R$ 29,99. Faça a sua aliança aqui na Império Joias. Estamos com uma grande promoção da gramatura do ouro, que está saindo por apenas R$ 159,90. Para ganhar a promoção, basta vir até a Império Joias e diga que assistiu este vídeo. Venha e confira as nossas promoções. A Império Joias fica no Jardim Brasília, na Avenida JK, quadra 14, Loja 2.